Bom dia a todos, gostaria de agradecer o convite para poder estar presente aqui com vocês essa manhã, mas antes que eu inicie a explicação resumida do trabalho que foi desenvolvido na exumação do Arnaldo Cardoso Rocha, eu gostaria de manifestar, fazer uma manifestação aqui pública, aproveitando a oportunidade, porque quando eu fui consultado sobre a possibilidade de fazer exumação de Arnaldo Cardoso Rocha, eu também fui consultado sobre se haveria algum incômodo, desconforto da minha parte, de que os trabalhos fossem acompanhados pela Yara Xavier Pereira. E, além de professor de medicina legal, eu também sou professor da área de bioética e, reconhecidamente, defendo o direito da autonomia do ser humano. Eu jamais poderia me opor a quem, historicamente, já tinha sido negado tanto o direito de acompanhar esses trabalhos, mesmo sabendo que isso pudesse ser extremamente doloroso para ela. Mas, deixo aqui, nesse momento, meu respeito, minha admiração e minha reverência pela dedicação por essa luta de ter suportado acompanhar todos esses trabalhos para a Yara Xavier Pereira. Essa apresentação é um sumário bem, bastante breve dos achados que aconteceram dos trabalhos da exumação do corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. A exumação foi realizada no dia 12 de agosto de 2013, em Belo Horizonte e, como já foi mencionado, ocorreu um fato inusitado. Nós nos preparamos para realizar uma exumação, a informação que nós tínhamos de que se tratava de uma sepultura de cimento, mas enterrada, com uma caixa de cimento. Nós esperávamos que fosse uma exumação simples com a abertura de urna funerária e recuperação de ossos, mas não foi. O fato inusitado é que, devido ao traslado do corpo, respeitando a neumatização sanitária, a urna em que se encontrava o corpo era uma urna metálica, ela tinha uma vidação de zinco, e a sepultura foi encontrada inundada. Havia, pelo menos, uma camada de cerca de 60, 70 centímetros de água que cobria totalmente a urna funerária. Com isso, ocorreu um fenômeno que, na área médico-legal, é relativamente raro, uma circunstância que tem uma peculiaridade muito grande, que ocorre uma preservação de tecidos nessa circunstância, desde que essa inundação tivesse ocorrido logo após o sepultamento. A água pode ser muito destrutiva se o tecido já estiver seco, mas, se desde o início o corpo estiver em contato, pode ocorrer um fenômeno de preservação. E foi o que aconteceu. Na exumação, nós conseguimos recuperar um tecido dentro do crânio, uma massa de tecido, que, posteriormente, em exames histopatológicos realizados nos Centros de Medicina Legal de Ribeirão Preto, pelo patologista Dr. Sérgio Brito Garcia, se comprovou tratar de massa encefálica preservada. Então, mesmo após 40 anos de sepultamento, ainda foi possível identificar tecido cerebral junto do corpo. E, por essa mesma razão, o fenômeno do corpo estar em água, conservado durante 40 anos, foi possível verificar, já em loco, mais uma ação, ao que a gente chamou de equimoses subperiostais. Para que fique mais fácil da plateia entender, o osso é revestido por uma membrana muito fina, que é chamada de periósteo. Equimose é um extravasamento de sangue por baixo desse periósteo. Ou seja, quando uma pessoa sofre um traumatismo que atinge a superfície do osso, pequenos vasos se rompem e esse sangue se extravasa entre essa membrana que reveste o osso e a superfície do osso, sem destacá-la. Mas isso promove uma mancha na superfície do osso, que se torna bem visível. No caso específico do Arnaldo Cardoso Rocha, o fato do corpo estar em água durante 40 anos, manteve até a coloração vermelho arrocheada do sangue extravasado. Bom, com tudo isso, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que esse fenômeno que aconteceu levou a um aumento sensível da confiabilidade de todos os resultados obtidos a partir daí com relação à análise antropológica forense. Porque se tratava de uma ossada com um estado de preservação muito claro e muito evidente. E, no momento da exumação, como a remoção que a gente faz tem que ser muito gradual, como foi acompanhado pelos familiares, a Letícia também estava lá no dia, foi bastante trabalhoso porque tivemos que aspirar a água para poder alcançar esses restos mortais. E, na palpação do fundo da urna funerária, quando já não era mais nada visível, ainda conseguimos localizar projéteis de arma de fogo dentro da urna funerária. Próximo, por favor. Um toque. Esse era o aspecto já na abertura da sepultura. Se vocês repararem, é a área de uma sepultura. No fundo, dá para ver a urna funerária coberta com água que ficou acumulada dentro dessa sepultura durante todos esses anos. Vocês podem ver que a tampa da urna funerária está um pouco deslocada, mas isso é um fenômeno natural que pode acontecer durante o processo de ficar muito tempo sepultado, mas ela não estava destacada da parte de baixo da urna funerária. Não foi uma violação, mas sim um processo natural de degradação da urna funerária. Próxima imagem. Na sequência, como foi feito o processo de aspiração da água, nós tivemos que conseguir uma bomba de sucção, aspirar o lado de fora do compartimento. Na sequência, eu tive que adentrar a sepultura e retirar gradativamente, canequinha por canequinha, o conteúdo de água de dentro da urna funerária para que não houvesse alteração dos restos mortais que ali se encontravam. Próxima imagem. Esses foram os restos de projéteis que foram recuperados de dentro da urna funerária. Isso tudo foi achado, tateando o fundo da urna funerária, não se enxergava mais nada. Esse é o material que foi recuperado, que foi possível ser enviado para exame de balística. Próxima imagem, por favor. Aí, já no nosso laboratório de antropologia forense, no Centro de Medicina Legal da USP de Ribeirão Preto, vocês estão vendo uma visão superior do crânio, como pode ser visto, tem uma série de fraturas, mas o ponto crucial a se chamar a atenção, nesse momento, são esses orifícios que podem ser vistos na parte superior, que correspondem a orifícios de entrada de, pelo menos, dois projéteis. Pelo menos, pode haver mais de um terceiro, nesse daí, já que um dos orifícios, o formato irregular dele, não nos permitia concluir no exame macroscópico sobre o número exato. Próximo item. Essa é uma visão perfil do crânio, em que se pode visualizar um orifício de saída, de um disparo que foi efetuado do outro lado do crânio. E, na região frontal, aqui, próxima à região do supercílio, um orifício em formato de, que a gente chama de buraco de fechadura, que indica, provavelmente, um disparo que pegou de raspão. Próximo. Um detalhe importantíssimo, que também chamou a atenção, com relação à primeira costela do lado direito, que fica situada aqui na região do ombro, mais aqui para frente, logo abaixo da clavícula, em que se constatou um orifício com característica de projétil de arma de fogo, disparado de cima para baixo. Como vocês podem ver, essa costela, ela fica nesta posição, então, só é possível a ocorrência desse orifício com este formato, se o tiro entrar na vertical. Próximo item. Para comprovar isso, uma característica bem peculiar, esse é o outro lado da mesma costela, mostrando que a parte de cima, esse orifício, é mais estreito, a parte de baixo, ele tem lascas que ampliam o seu tamanho, indicando a direção dessa trajetória, o sentido do trajeto do projétil. Próximo item. Isso é só um sumário dos diversos achados que foram encontrados, mas, aí, a quinta costela do lado esquerdo, um orifício também de entrada muito peculiar, na região que fica de lateral para o posterior, do lado esquerdo, indicando que esse tiro não veio da frente do indivíduo, mas, sim, na diagonal por trás. Próximo. As escápulas que apresentavam orifícios, que, no momento da análise macroscópica, a gente não podia afirmar se eram orifícios de disparo ou não, mas, de qualquer forma, em não sendo originados por projéteis, poderiam ser originados por outros tipos de instrumentos perfurantes, por exemplo. Próximo item. E o fêmur esquerdo, com diversas fraturas, que a gente chama de dissipação de alta energia, não chega a formar um contorno tão nítido de orifício como nos outros casos, mas, ali, onde vocês veem uma imagem em laranja, aquilo é massa de plastilina para poder dar sustentação e manter todos os fragmentos agrupados para permitir essa visualização, que é extremamente sugestivo de, também, ser um local que tenha sido atingido por projétil. Próximo. Com relação à análise da tíbia esquerda, ou seja, é o osso aqui da canela do lado esquerdo, não sei se todos conseguem perceber uma mancha avermelhada aqui mais na parte superior do lado esquerdo, bem chamativa, naquele um terço superior para o médio, que é a tal da equimose subperiostal que a gente designou. Isso é indicativo de trauma, tipo contusão, nesta região. Isto é diferente do efeito causado por um projétil. Isso quer dizer que essa pessoa estava viva no momento em que recebeu um traumatismo muito intenso nesse local, a ponto de ter tido tempo de ocorrer um sangramento por baixo do periósteo que permitiu que essa marca se perpetuasse preservada em água por 40 anos. Próximo. Com relação à pélve do lado esquerdo, aqui no quadril, uma marca também de um orifício de entrada ali naquela, próximo daquela ponta mais aguda que vocês podem visualizar e isso fica por trás, indicando que a entrada também ocorreu pelas costas. Próximo item. E outros ossos do lado esquerdo do corpo que correspondem a úmero, é este osso do braço, rádio, que corresponde ao do polegar e a una do lado esquerdo, que corresponde ao osso que vem para o dedo mínimo e que, se vocês notarem, nessa extremidade, mais para cá, existe um contorno em semicírculo que indica nitidamente a passagem de um projétil de arma de fogo. Todas essas fraturas são por dissipação de alta energia. Como elas não formaram um contorno nítido de um orifício, a gente não pode, macroscopicamente, só no olho, afirmar categoricamente um projétil. Mas as características das lesões são bastante sugestivas, o que nos indicou a recomendação de que se fossem feitos exames complementares para verificar com clareza a origem dos pontos dessas fraturas. E, ao final, essa imagem já foi cedida pelos peritos que nos sucederam no exame antropológico forense, o doutor Celso Neneve, que vai poder explicar mais adiante. Mas, cada ponto vermelho marcado nesse esqueleto representativo correspondem a lesões encontradas no corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. O que mais chama a atenção, nesse caso, é o padrão simétrico das lesões. Se vocês repararem, para cada lesão do lado direito, há um correspondente do lado esquerdo. O que praticamente inviabiliza a possibilidade de que essas lesões tenham acontecido numa situação de confronto ou de disputa. A vítima precisaria estar, no mínimo, contida para que esse padrão de lesões pudesse ser executado. mas, ainda se soma o fato dos diversos, apesar de só ter sido mostrado agora, só um dos ossos com aquela marca, diversos ossos do corpo tinham marcas das equimoses subperiostais, indicando que, antes de morrer, foi submetido a uma série de traumatismos antes de ser levado os disparos de arma de fogo. curiosamente, pelo menos três dos disparos vêm de um sentido que é inviável também ao nosso ver que tenha ocorrido numa situação de conflito, como vocês puderam ver. Pelo menos dois disparos na vertical no topo do crânio e um, pelo menos, por cima da primeira costela do lado direito. Sendo que esse projeto depois vai ser explicado, provavelmente cruzou o tórax, se alojou na coluna, nas vértebras torácicas. Próxima. Bom, com relação à análise antropológica forense, foi possível traçar um perfil bioantropológico de que aquela ossada pertencia a um indivíduo do sexo masculino, caucasiano, branco, com idade estimada entre 20 e 26 anos na data do óbito, que dá uma média de 23 anos, estatura entre 1,69 e 1,78 e destro, que são as características bioantropológicas que podem ser obtidas com uma ossada bem preservada, como nesse caso. Bom, com relação às conclusões, causa primária da morte, nós colocamos no nosso laudo traumatismo crânioencefálico por ação de instrumento pérforo contundentes, projetos de arma de fogo, causas concorrentes, traumatismos múltiplos por instrumento ou ação contundente, ou seja, traumas repetidos em diferentes partes do corpo por contusão, seguidos de múltiplos traumatismos por projetos de arma de fogo, atingindo membros superiores, inferiores, tórax e pelve, devido ao seu padrão de simetria. Finalizando, comentários adicionais. O padrão de distribuição de simetria e bilateralidade das lesões indica intencionalidade na sua origem e não uma situação eventual de confronto e é altamente sugestiva da ocorrência de tortura. Tendo em visto o número de lesões associadas a projetos de arma de fogo e o encontro de seis projetos, recomendamos então a análise pericial dos dados apresentados na área de balística forense para a correta estimativa do número de disparos e suas respectivas trajetórias. E finalizamos o laudo firmando homicídio dooso intencional. Ao nosso ver dentro de um aspecto pericial é inviável se pensar que essa morte possa ter ocorrido em situação de confronto ou de qualquer outra forma que não com a intencionalidade da ação de torturar e matar. Agradeço ao Dr. Alexandre Pavan que participou da perícia como representante da Polícia Federal e aos colaboradores do nosso Centro de Medicina Legal Rafael, José Marcelo, Maria Ângela e Tereza Cristina que tanto se dedicaram para que essa perícia pudesse ser bem executada. Agradeço a atenção de todos. Aplausos Aplausos